Não é? Bom, a Globo transmite o amistoso entre Brasil e El Salvador hoje às 9h30 da noite, depois de o Segundo Sol. É isso, gente. Pois é. Chegamos ao final, né, do Rodrigo Bocardi. Aí, Trump estará lá assistindo. Olha só, uma boa terça-feira aí para todos e a gente estará junto. Estaremos juntos amanhã. Bom, aqui em Brasília a gente acompanha a sessão do Conselho Nacional de Justiça, que vai julgar uma liminar de 2015 que garante às juízes estaduais aumento automático em caso de reajuste de salário dos ministros do Supremo. Vai ser a última sessão de Carmen Lúcia na presidência do Conselho. Mais uma ótima terça-feira para todo mundo. Eu termino com uma notícia triste. Aquele pássaro que inspirou o filme de animação Rio está extinto das florestas. Agora a ararinha azul só existe em cativeiro, segundo a Universidade de Cambridge, daqui do Reino Unido. Os pesquisadores confirmaram a ararinha azul e outras sete espécies entre as extintas ou suspeitas de extinção. A metade delas ficava no Brasil e a causa, sobretudo, o desmatamento. Bom dia para todo mundo. Triste notícia, né? Pergunta. Outras notícias, você sabe, a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje, a gente te encontra amanhã no Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia para você. Olha, e hoje tem 12 municípios de Pernambuco fazendo aniversário, todos com 90 anos. Entre eles está Arco Verde, Cabrobró e tem forró de surubi, como canta a Jaxa do Pandeiro. A gente volta amanhã. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco do Brasil. Simule em vista seu dinheiro direto pelo app. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti